Paracatu 2018, mais trabalho, novas realizações, saúde. Em 2018, a Prefeitura vai inaugurar quatro novas unidades básicas de saúde, nos bairros Prado, Paracatuzinho, Alto do Açude e Vila Mariana. Nas UBSs, os cidadãos recebem atendimentos médicos e odontológicos gratuitos, além de vacinas, coleta de exames e medicação. Assim, facilitamos o acesso à saúde e entendemos as reais necessidades de cada comunidade. Paracatu 2018, mais trabalho, novas realizações. Precisando de ensino de qualidade, preço justo? Colégio Império, nós temos um novo objetivo. Ensino de qualidade agregado com excelente estrutura, promovendo conhecimento para a vida toda. Do ensino infantil ao técnico, contamos com professores capacitados e ambientes adequados para melhor aprendizado de nossos alunos. Venha conhecer nossos planos de transferência para o segundo semestre. Matrículas abertas. Unitec, realizando sonhos e promovendo sucessos. Chegou a super promoção. Festival de prêmios Cooper Vap. A cada setenta reais em compra, você ganha cupom para concorrer a três carros zerinho. Dois ôniques, uma Fiat Strada e vale compras. A cada setenta reais em compras, você ganha cupom e concorre. Quem compra na Cooper Vap, só sai ganhando. Cooper Vap, o menor preço. Tem um hospital infantil que é uma grande parceria com o projeto que nós temos hoje com os Estados Unidos, o maior centro de câncer infantil do mundo, que é em Memphis, é chamado San Giudis. O San Giudis tem um programa de colaboração internacional com os países de recursos limitados. Então foi natural que quando houve a necessidade de expansão dos serviços de atendimento à criança em Barretos, se estabelecesse esse irmanamento entre o hospital San Giudis e o hospital de Barretos. A unidade nova de Barretos, ela é comparada com o hospital de ponta nos Estados Unidos. Mas acho que, na verdade, o que a gente gostaria mesmo é que a criança sentisse que ela não está no hospital. E o mais interessante é que nós não estamos só em Barretos. Nós descentralizamos e fomos para outros projetos que se tornaram centros de referências acima de qualquer centro de diagnóstico que existe no interior ou na capital da medicina privada. Guia Comercial de Paracatu Seja visto, seja lembrado Purificadores Água Pura Distribuidor autorizado de vendas e assistência técnica em Paracatu e região Rua Juca Baiano, 243, Centro Casa de Carnes Barra do Prata Oferecendo o melhor de carne pra você Praça Juquita Vargas, número 20, Centro Fone, 3671-4065 Filtro, óleo, comércio de lubrificantes Especializado em lubrificação Filtros e troca de óleo Rua Major Alicides Lopes, número 100 Amoreira Azul, 3671-3311 Supermercado Sonho Meu 2 O preferido da dona de casa Agora também na Rua Driles Olhoa 740 Paracatuzinho O Minas Brasil Notícias, edição especial de fim de semana Já está no ar com o resumo das principais notícias desta semana Começamos a edição de hoje falando que empresários de Paracatu Já estão recebendo o atendimento gratuito do Sebrae Minas Que visa melhorar a gestão do negócio A visita aos estabelecimentos comerciais da cidade Teve início na última segunda-feira As visitas iniciaram pelos bairros Amoreiras Arraial da Angola, Bela Vista e Vila Mariana E seguem até o dia 2 de fevereiro Após esta data Os atendentes da instituição Seguem para as cidades da região A programação é a seguinte No período de 29 de janeiro a 2 de fevereiro em Paracatu De 5 a 9 de fevereiro em Brasilândia de Minas De 19 a 23 de fevereiro em Varjão de Minas De 5 a 9 de março em Guardamó De 12 a 16 de março em Presidente Olegário Em 2017 o projeto Sebrae na sua empresa visitou cerca de 1,5 mil empresas da região noroeste Sendo que somente em Paracatu foram aproximadamente 80 estabelecimentos atendidos O objetivo é contribuir para o fortalecimento dos negócios e o desenvolvimento econômico da região Ou seja, é uma oportunidade para aqueles empresários que não podem se ausentar do seu local de trabalho Receberem orientações pertinentes à gestão da empresa Caso o empresário tenha alguma dúvida Pode entrar em contato com a central de atendimento da instituição 0800-570-0800 Nos destaques do esporte mostramos esta semana a entrevista com o atacante do time do Paracatu Paulo René Destaque do time no Candangão e artilheiro da competição A gente sabe que começou o campeonato agora, tem muita coisa pela frente Mas graças a Deus conseguimos um bom resultado fora de casa E mais feliz ainda por ter feito dois gols e ajudado a equipe do Paracatu Qual foi a maior dificuldade que o Paracatu enfrentou? Gramado molhado, muita gente criticou a postura do árbitro Foi tendencioso em alguns lances A sua opinião, qual foi? A dificuldade vai ter, a gente não tem que olhar para o árbitro A gente tem que preocupar com o nosso time A equipe deles a gente sabia que tem muita qualidade É uma das equipes que vai brigar para ser campeão Mas graças a Deus o jogo foi brigado Mas a gente saiu com um bom resultado aqui Quero parabenizar primeiramente a torcida que esteve aqui presente Que nos ajudou bastante E mais uma derrota esta semana do ex-presidente Lula No TRF4 de Porto Alegre Que é a segunda instância das ações da Lava Jato O tribunal negou o novo pedido de suspensão Contra o juiz Sérgio Moro apresentado pela defesa do petista Desta vez a defesa de Lula queria tirar o juiz Sérgio Moro Do julgamento do caso do sítio de Atibaia Que o Ministério Público Federal afirma pertencer ao ex-presidente O recurso foi negado por unanimidade pela oitava turma do TRF4 A mesma turma que também, por unanimidade, manteve a condenação de Lula No caso do triplex do Guarujá E aumentou a pena de nove para doze anos de prisão Assim como no caso do triplex O ex-presidente alega que não é dono do sítio de Atibaia O Ministério Público diz que obras realizadas no sítio Pelas construtoras OAS e Odebrecht São pagamento de propinas para Lula O caso está para ser julgado por Sérgio Moro E pode resultar em nova condenação do petista A defesa de Lula acusa o juiz de parcialidade Nos processos contra o ex-presidente Argumento rejeitado pelos desembargadores do TRF4 Nos destaques pelo mundo, as pirâmides do Egito Foram palco de um encontro inusitado esta semana O homem mais alto e a mulher mais baixa do mundo Um com dois metros e cinquenta e um centímetros A outra com apenas sessenta e três centímetros Sultan Keosen tem trinta e cinco anos e nasceu na Turquia Juchengui é indiana e tem vinte e cinco anos Segundo o Guinness World Records Ele é o homem mais alto e ela a mulher mais baixa do mundo Os recordes dos dois foram alcançados em 2011 Sultan tem gigantismo pituitário Juchengui tem um tipo de nanismo conhecido como a condroplásia Os dois se reuniram para uma sessão de fotos Nas pirâmides de Gizé no Egito O encontro foi promovido por um órgão de turismo do país Para incentivar visitas à região Essa foi a primeira vez que o homem mais alto E a mulher mais baixa do mundo estiveram no Egito Daqui a pouco tem mais informações para você Não sai daí Tan Keosen tem trinta e Turquia Juchengui é indiana e tem vinte e cinco anos e centímetros Sultan é o homem mais alto e ela a mulher mais baixa do mundo Segundo o Guinness World Records O encontro foi promovido por um órgão de turismo do país Para incentivar visitas à região Essa foi a primeira vez que a mulher mais baixa do mundo estiveram no Egito O homem mais alto e a mulher Daqui a pouco tem mais Tuitário Jyoti Mais informações para você, não sei E daí Turquia Juchengu Tan Keosen tem trinta e centímetros Sul vinte e cinco anos Records Ele é o homem mais alto e ela a mulher mais Segundo o Guinness World Records baixa do mundo O Dan tem gigantíssimo que os recordes dos dois foram E onze Sultan Alcançados em dois mil Conhecido como a Controplan Miram para uma sessão de foto Tem um tipo de nanismo com a Ásia Os dois se reuniram O encontro foi promovido por um órgão de turismo do país Nas pirâmides de Gis Para incentivar visitas à região Essa é no Egito O incongrui é indiana e tem a mulher mais baixa do mundo E foi a primeira vez que Daqui a pouco tem O homem mais alto e a mulher Tuitário Juchengu Mais informações pra você não Sai Sai daí Tan Keosen tem trinta e centímetros Records Ele é o homem mais alto e ela a mulher mais Vinte e cinco anos O Dan tem gigantíssimo que os baixa do mundo O segundo Guinness World Records E onze Sul Alcançados em dois mil Miram para uma sessão de foto Conhecido como a Controplan Tem um tipo de nanismo com a Ásia Os dois se reuniram de turismo do país Nas pirâmides de Gis O outro foi promovido por um órgão de turismo Para incentivar visitas à região Essa é no Egito O incongrui foi a primeira vez que A mulher mais baixa do mundo O incongrui foi a indiana e tem Daqui a pouco tem O homem mais alto e a mulher Tuitário Juchy Os recordes dos dois foram Mais informações pra você não sai Centímetros Sul E daí Tanque Osen tem trinta em Turquia Juchy Estiveram no Egito Alto e ela a mulher mais Records Ele é o homem mais Vinte e cinco anos Baixa do mundo O segundo Guinness World E onze Sul Alcançados em dois mil Miram para uma sessão de foto Tantem gigantíssimo Tem um tipo de nanismo Conhecido como acondroplatos Nas pirâmides de giz O outro foi promovido Por um órgão de turismo do país Para incentivar visitas à região Essa é a Ásia Os dois se reuniram Mais baixa do mundo E foi a primeira vez que O Uia indiana e tem O homem mais alto e a mulher Tuitário Juchy Os recordes dos dois foram Mais informações pra você Os destaques policiais Começamos esta semana Falando do último fim de semana Que foi violento Em Paracatu Com dois assassinatos O primeiro deles No bairro Amoreiras 2 Segundo a polícia O autor ainda não foi identificado Pois estava com roupas escuras E com touca ninja Cobrindo o rosto Eram três horas da manhã Deste sábado O momento em que o autor Chegou no bar A rua Tório No bairro Amoreiras 2 O Anderson Ferreira De vinte e sete anos de idade Estava sentado em uma cadeira Na calçada do estabelecimento comercial E foi surpreendido Pelo homem misterioso Que desferiu Três golpes de faca No tórax da vítima No local Militares do corpo de bombeiros Constataram o óbito Segundo testemunhas O autor saiu correndo Pela rua Tório E em seguida Desapareceu Ao entrar na rua Prata E o outro homicídio Foi registrado pela polícia No bairro Bela Vista 2 A vítima Um jovem de vinte e sete anos de idade Foi socorrida ao hospital municipal Mas não resistiu aos ferimentos E veio a óbito Ele foi atingido Por dois disparos De arma de fogo Ambos nas costas O crime aconteceu Às dez e meia da noite Deste domingo A rua 1 No bairro Bela Vista 2 Na casa da vítima Que fica A rua Alumínio No bairro Amoreiras 2 A polícia não encontrou Vestígios de nada E no local dos fatos Nenhuma testemunha Foi encontrada Em vinte e nove dias Esse foi o quinto homicídio Registrado em Paracatu O primeiro caso Aconteceu no domingo Sete de janeiro Em uma residência A rua 1 No bairro Saracubixeque A suspeita É que um jovem De vinte e dois anos de idade Matou o próprio irmão Com golpes de faca Após uma discussão Que se transformou Em luta corporal O suspeito foi preso A segunda vítima Do ano Foi Vinícius Teixeira Da Costa De vinte e seis anos de idade Que morreu na manhã De segunda-feira Dia vinte e dois Ele se recuperava Dos ferimentos Após ser baleado Na noite de doze de janeiro No centro da cidade A rua Santiago Dantas O terceiro caso Vitimou Luiz Felipe Trajano Da Silva De dezessete anos de idade Que morreu na noite De quinta-feira Dezoito de janeiro A rua Dona Maria Da Conceição de Araújo No bairro JK Nas proximidades Na ponte Que liga os bairros Alto do Açude E JK E a morte do cangaceiro Lampião Completa oitenta anos Agora em dois mil e dezoito Lampião Maria Bonita E o resto do bando Perderam a vida Em um cerco da polícia No sertão de Sergipe Mas a violência No interior do Nordeste Resiste ao tempo E a região Bem como diversas outras regiões Em todo o país Sofrem hoje Com a ação do chamado Novo Cangaço Herói ou vilão? No início do século passado Num país ainda rural Só se falava em Virgulino Ferreira da Silva O Lampião Ele não foi o primeiro cangaceiro Mas foi o mais importante Durante vinte anos Lampião e seu bando Aterrorizaram o sertão nordestino Com saques, roubos e assassinatos Mais de cem mortes São atribuídas ao rei do cangaço A casa onde Lampião nasceu Em Serra Talhada, Pernambuco Hoje virou um museu A gente apresenta para eles Os pontos históricos de Lampião Para que ele realmente tenha uma ideia Do que era o sertão Esse lugar nas décadas de vinte e trinta Quando houve todo o início Da história de Lampião Desde cedo O cangaceiro teve contato com a violência Como mostra a repórter Cora Macedo Nestas pedras foi onde Zé Saturnino O primeiro inimigo de Lampião Preparou uma emboscada Para matar Virgulino Ferreira da Silva Em 1916 Esse teria sido um dos motivos Que levou o jovem Virgulino A entrar para o cangaço Onde logo se tornaria o temido E famoso Lampião Anos depois, já como cangaceiro Lampião voltou à Serra Talhada Para se vingar do primeiro inimigo E cercou a casa de Zé Saturnino Numa emboscada Ainda hoje É possível ver os buracos das balas Nas ruínas da antiga moradia As pessoas de Serra Talhada Sentem-se orgulhosas De ser contato no Lampião Não pelos crimes Porque Lampião não foi santo A gente sabe, né? Mas porque ele soube ganhar as pessoas Ele soube ser o nosso Robin Hood do sertão Mas o jornalista Moacir Assumpção Que escreveu um livro Sobre os inimigos do cangaceiro Contesta essa visão Lampião é um bandido Se comportou sempre como um bandido Não há nada que a gente possa dizer Que ele tenha sido um Robin Hood, né? Quando decidiu se tornar cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva Teria afirmado A partir de hoje A minha casa será o meu chapéu Com o passar dos anos A figura de Lampião se tornou tão importante Que o chapéu usado pelos cangaceiros Virou um dos símbolos Das tradições nordestinas Mesmo sem os cangaceiros de chapéu de couro Cidades do nordeste e de outras regiões do país Enfrentam o que está sendo chamado de um novo cangaço Bandos armados praticam assaltos e sequestros E usam a população como escudo De certa forma, esses grupos agem como os cangaceiros Por isso que são chamados de um novo cangaço O que eles não têm é o carisma que Lampião tinha Nem de longe Na verdade, eles são bandidos brutais Estão ligados a traficantes de drogas E atuam numa região semelhante A região que os cangaceiros agiam E em instantes voltamos com mais informações Não sai daí Paracatu 2018 Mais trabalho, novas realizações Educação Em 2018, a Prefeitura entregará 4 novos pró-infância Nos bairros Bandeirantes, Bom Pastor, JK e Chapadinha 2 no primeiro semestre E 2 no segundo semestre de 2018 O que garantirá educação de qualidade Para cerca de 1.300 crianças E ao mesmo tempo em que investimos no futuro dos jovens Oferecemos segurança e tranquilidade aos pais Para se dedicarem ao trabalho Paracatu 2018 Mais trabalho, novas realizações Produtor Rural Na Copernoba você encontra tudo o que precisa Sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames Tubulações e muito mais Produtos de qualidade com menor preço Venha nos fazer uma visita Copernoba, trabalhando junto com o homem do campo Rua Gastão Lepesquer, número 2, Alto do Corrego Comunicado da Justiça Eleitoral A Justiça Eleitoral informa que o cadastramento biométrico do eleitorado de Paracatu Já está sendo realizado pelo cartório eleitoral O eleitor que não conseguisse cadastrar votará normalmente na próxima eleição Por que no município de Paracatu o cadastramento biométrico não tem prazo para encerrar? Doutor Rodrigo de Carvalho Assunção, juiz eleitoral Precisando de ensino de qualidade, preço justo? Colégio Império, nós temos um novo objetivo Ensino de qualidade agregado com excelente estrutura Promovendo conhecimento para a vida toda Do ensino infantil ao técnico Contamos com professores capacitados e ambientes adequados Para melhor aprendizado de nossos alunos Venha conhecer nossos planos de transferência para o segundo semestre Matrículas abertas Unitec, realizando sonhos e promovendo sucessos Guia comercial de Paracatu Seja visto, seja lembrado Purificadores Água Pura Distribuidor autorizado de vendas e assistência técnica Em Paracatu e região Rua Juca Baiano, 243, Centro Casa de Carnes Barra do Prata Oferecendo o melhor de carne pra você Praça Juquita Vargas, número 25 Centro, Fone, 3671-4065 Filtro, óleo, comércio de lubrificantes Especializado em lubrificação Filtros e troca de óleo Rua Major Alicides Lopes, número 100 Amoreiras 1, 3671-3311 Estou aqui hoje pra falar pra vocês, né, de tudo que a gente vem trabalhando, né, desde que nós tomamos força O sindicato tem trabalhado, tem feito o seu papel, tem feito o seu trabalho Então nós estamos aí lutando pelos 33% dos servidores Nós estamos lutando por excelibridade, nós estamos lutando por quinquênio, né, nós estamos lutando também por vale alimentação, vale transporte Aguardem mais um pouquinho e vocês terão algo de extraordinário durante 2018 Aqui é o nosso presidente Do Corrego Rua Major Alicides Lopes, número 100 Amoreiras 1, 3671-3311 Estou aqui hoje pra falar pra vocês, né, da, assim, de tudo que a gente vem trabalhando, né, desde que nós tomamos força O sindicato tem Troca de óleo Rua Major Tem trabalhado, tem feito o seu trabalho Feito o seu papel Então nós estamos aí lutando Esta semana nossos telejornais mostraram os preparativos para o Carnafolia 2018 E este ano promete ser ainda melhor do que foi o ano passado Tanto no quesito animação quanto no quesito segurança E o secretário de esportes, Vatinho, falou sobre a realização do carnaval na Avenida Olegário Maciel Nós tiramos proveito da grande estrutura que fizemos no ano passado Vamos repeti-la esse ano, né, e com grandes atrações Que seria a banda Bate Caverna e a Carla Cristina São, é uma banda que é muito conhecida no estado de Minas Gerais, como em outros estados E a Carla Cristina, que é uma banda da Bahia, também muito conhecida Então eu queria convidar a população em si, que gosta da folia, para participar, né, do carnaval deste ano Nós ouvimos também o secretário de Cultura, Isaac Arruda, que falou sobre o carnaval de outrora No Largo da Jaqueira e também sobre as inscrições para o concurso de marchinhas Nós fomos seguindo uma tradição que já temos no festival acontecer no Largo da Jaqueira, né Devido ser um espaço bem aconchegante, um espaço que os foliões já têm como tradição Participar com as famílias, com as crianças E esse ano, mais uma vez, a gente vem com a novidade que é o concurso de marchinhas O nosso objetivo é fazer com que cada vez mais nós possamos ter marchinhas voltadas ao nosso patrimônio A nossa cultura e que nós possamos trabalhar para que a nossa tradição possa ser difundida O tema desse ano das marchinhas de carnaval são becos e ruas E seguindo a linha da exposição que já está aqui na Casa de Cultura Onde nós estamos apresentando um pouco mais da nossa história através dos becos e das ruas As marchinhas de carnaval tendo esse tema, também vai valorizar um pouco da nossa cultura através das ruas e becos As inscrições já estão acontecendo? As inscrições já estão abertas desde o dia 2 de janeiro e vão até o dia 2 de fevereiro Depois nós temos uma comissão que vai julgar e selecionar as músicas E nos dias 12 e 13 teremos as apresentações com os jurados E aí sim anunciaremos a vencedora desse ano Turistas, comunidades, em geral, podem participar do carnaval de Outró Sim, podem participar do carnaval de um todo O carnaval está sendo divulgado para que cada vez mais aqueles que gostam do carnaval Possam vir participar com segurança do carnaval da Jaqueira E a Prefeitura de Paracatu está inovando este ano e colocará pontos de votação nas dependências dos dois carnavais Para que a população possa decidir sobre a realização do carnaval no ano que vem Nós tivemos também a preocupação de dar legitimidade a alguma mudança que se for ocorrer em 2019 Fazendo um cronograma de tudo que já aconteceu de 2016 para cá Em 2016 nós não tivemos a realização do carnaval devido ao problema de segurança que estava acontecendo na cidade Nós sentamos, tivemos as reuniões com o batalhão, promotoria e tudo Então a gente fez em 2017 toda aquela estrutura de fechamento, de proteção para os paracatuenses e para o pessoal de fora que estivesse no carnaval Aproveitar com maior segurança Então essa ideia deu certo, foi uma ideia que foi surgindo Foi conversa que nós tivemos com várias entidades, com o pessoal Então a gente conseguiu trazer um fechamento bacana que ganhou espaço e ganhou conhecimento de todos O que surgiu para este ano? Este ano o fechamento estava ótimo Então vamos agora apertar nas questões da banda Vamos incentivar mais, vamos investir mais nas bandas para trazer mais gente para cá Porque Paracatu é uma cidade histórica e a gente quer trazer também as pessoas de fora Então, durante essas conversas da organização do carnaval surgiu a possibilidade de mudar o carnaval de lugar Mas eu acho que para a gente ter legitimidade em qualquer ação que o município fosse tomar referente ao carnaval Tinha que ser através de uma enquete ouvindo a população Porque querendo ou não, nosso governo é desse jeito Ele sempre trabalhou desse jeito, ouvindo a população e dessa vez não seria diferente Então a enquete vai ser feita Nós teremos urnas posicionadas na frente da prefeitura, no legado marcial, no carnafolia e no carnaval de outrora O Lago da Jaqueira também vai ter Então a gente espera o maior número de pessoas votando, dando a sua opinião Porque assim a gente tem essa legitimidade de mudar e agradar A gente sabe que agradar a todos a gente não vai Mas a grande maioria, como que ela deseja o carnaval para 2019 Então a gente conta com a participação de todos e a gente também deseja que o carnaval seja de sucesso Franciela, então o voto do Fulião, o voto da comunidade decidirá o futuro do carnaval em 2019? Com certeza Com certeza, a gente vai abrir essa votação posteriormente em uma pós-coletiva de imprensa pós-carnaval E será aberto os resultados nessa coletiva com a participação de todos Daqui a pouco voltamos com mais informações sobre o carnaval de Paracatu para você Não sai daí! Carnafolia 2018 O maior e melhor carnaval do Noroeste é aqui! Confira a programação que vai agitar Avenida Olegário Maciel Sexta-feira, abertura oficial com o Emanuele Banda Galera de Paracatu, vem para a Avenida, vem para o Carnafolia 2018 Sábado, Banda Via Circular Domingo, Super Show com a Super Banda Bate Caverna Alô galera de Paracatu, nós estaremos com vocês aí no domingo de carnaval Não percam essa festa aí, valeu! Segunda-feira, Grande Show com Carla Cristina da Bahia Terça-feira às 16 horas, matinês, show de encerramento com Emanuele Banda E para completar a festa Tem o tradicional carnaval de outrora De 10 a 13 de fevereiro No Largo da Jaqueira Carnafolia 2018 O maior e melhor carnaval do Noroeste é aqui! Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações Instituto Primícias, trabalhando com amor, formando para a vida Aqui é o lugar onde começa o futuro do seu filho Em um ambiente lúdico e adequado às necessidades de cada faixa etária Instituto Primícias, do maternal ao quinto ano do ensino fundamental Com profissionais competentes, preparados e comprometidos com a educação Aqui se trabalha respeitando e educando a criança com valores para a vida Instituto Primícias, rua Temiço Clis Rocha, 102 Centro, 36716615 Chegou a super promoção Festival de prêmios Cooper Vap A cada setenta reais em compra Você ganha cupom para concorrer a três carros zerinho Dois Onix, uma Fiat Strada e vale compras A cada setenta reais em compras Você ganha cupom e concorre Quem compra na Cooper Vap, só sai ganhando Cooper Vap, o menor preço A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você Entre as novidades que se encontram em fase de implementação Estão a integração das linhas, na qual você pega dois ônibus com uma só passagem Oito novos ônibus para as faculdades Dois ônibus extras para cobrir eventuais atrasos Cobradores em todas as linhas nos horários de pico E monitoramento por GPS Expresso Planalto Paracatu Tudo de melhor para você Venha conhecer o mais completo atacado e varejo do estado Marte Minas Tudo o que você precisa para o seu supermercado Padaria, restaurante, lanchonete, hotéis E também para você Dona de casa Produtos com preços imbatíveis E na quantidade que você quiser Aqui você encontra de tudo E não precisa cartão de compras Maior e mais barato Simples e fácil Você faz questão de economizar? Então venha conferir Marte Minas Aqui você compra mais barato Low Pressure Fitness Técnica inovadora e exclusiva do Espaço Vida Pilates Rua Paulo Camilo Pena 157 Centro Paracatu Desfile Modas O melhor da moda masculina e feminina Rua Joaquim Adjuto Botelho Número 8 Centro Paracatu Fone 3672-6820 Laboratório Santa Clara Análise Clínica Confiança e qualidade Praça Adelmar da Silva Neiva Número 305 Centro Paracatu Fone 3671-1711 Decore chique A decoração que sua casa merece Papéis de parede Almofadas Tapetes Tecidos e acessórios Avenida Olegário Maciel 1199 Centro Rana Toys Sua loja de brinquedos Grande variedade de marcas conceituadas Rua Joaquim Adjuto Botelho 85 Lojas BC e D Centro Voltamos a falar do Carnafolia 2018 E uma das preocupações dos organizadores É com relação à segurança do evento E o secretário de segurança pública do município Coronel Renato Falou sobre o assunto Em 2017 nós tivemos no local do carnaval Cinco ocorrências apenas Ocorrências pequenas Pequenas, forte E tivemos na cidade inteira Paracatu 11 crimes violentos só Coisa que é rotina Do dia a dia nosso No carnaval Que a tendência é aumentar Nós não tivemos esse aumento Isso tudo fruta de um planejamento Bem feito Por que? Isso que eu estou falando Do planejamento Porque antigamente Cada órgão fazia o seu planejamento Do carnaval E desde o ano passado Nós estamos fazendo um planejamento conjunto Prefeitura Polícia Militar Polícia Civil Corpo de Bombeiros E Ministério Público Para que todos falem a mesma língua E faça um bom planejamento Que o planejamento é 80% do sucesso da segurança Se estiver bem planejado Como foi no ano passado É 80% Esse ano nós pegamos o mesmo planejamento do ano passado E fizemos correções e algumas falhas detectadas Para que o planejamento seja melhor ainda Que a gente pelo menos atinja 90% do sucesso Se a gente atingiu 80% do ano passado Esse ano 90% Ou seja A maior redução na criminalidade Que já foi pequena A nossa ideia Quem dera se a gente conseguir zerar Nós tentamos Não posso garantir isso Mas que nós faremos de tudo Para ter um carnaval bastante tranquilo Tanto para os foliões Como para o restante da população Que não vai no local do carnaval Nós vamos fazer Coronel Um dos destaques do carnaval do ano passado Foi a questão do cumprimento do horário Do término do carnaval Este ano também A prefeitura E os órgãos de segurança pública Também bateram em cima dessa tecla Isso Nós discutimos bastante isso Inclusive teve um grande apoio Da participação do doutor Paulo Campos Do Ministério Público Nesse sentido Por que? O carnaval acabando Três horas da manhã Está previsto Se ele encerrar Três horas da manhã mesmo O povo não ficar pedindo Saia dele Saia dele Prolongando O que vai acontecer? A polícia militar Ela tem o efetivo ordinário Que vai fazer o policiamento Na cidade E tem o reforço Que vai fazer o carnaval Esse reforço A partir do momento Que for cumprido o horário Ele vai apoiar O policiamento ordinário No trajeto dos foliões Para a sua residência No retorno Isso trará maior segurança Para aqueles foliões Porque eu tenho experiência Em 30 anos A maior parte das ocorrências No carnaval Ela acontece Depois Justamente No deslocamento Que aí é o momento Dos assaltos Das brigas O pessoal Está com bebida na cabeça E não tem aquela segurança Que tem no local Então eles aproveitam Do lado de fora No deslocamento Para cometer os delitos E com esse reforço Da polícia militar O pessoal do evento Também reforçando O patrulhamento ordinário Ficará muito mais tranquilo E a polícia civil Estará presente na festa Para garantir a segurança De todos E este ano O delegado regional Baixou uma portaria Com determinações Sobre a comercialização De bebidas Em vasilhames De vidro E espetos Nas dependências Da festa A preocupação Nossa Da polícia civil É manter Garantir A segurança Do folião Tanto aquele De Paracatu Quanto aquele Que fosse deslocar Para a cidade Para aproveitar o carnaval Se antes disso Nós vamos Reforçar os plantões policiais Com investigadores Equipe de investigadores Escrivães Delegados Além dos médicos Legistas E peritos Que atendem também Não só Paracatu Mas toda a região Em razão do plantão regionalizado Ou seja Todas essas ocorrências Das outras cidades Em que haja Necessidade de condução De prisão São Deságuas Na delegacia regional De Paracatu E por isso A nossa preocupação Inclusive questões Também que envolvem Perícias No caso de acidentes De trânsito Acidentes Nas rodovias De acesso E outros tipos De perícias Ou necessidade De um médico legista Que também Haja Durante o evento Carnaval Este ano Foi baixada Uma portaria Com algumas medidas Para garantir Ainda mais A segurança Do folião Que medidas São essas? Explica pra gente Como será Trabalhada Essa portaria Sim A nossa preocupação Inclusive É uma atribuição Da polícia civil A questão Da manutenção Da ordem social É garantir Que naqueles Espaços Delimitados Pela prefeitura Municipal Para o carnaval Seja garantida A incolumidade física De todas as pessoas Que ali estejam Então Nesse sentido Nós baixamos Uma portaria Proibindo Naqueles espaços A comercialização A distribuição De bebidas Em vasilhames De vidro Ou outros Instrumentos cortantes Isso tudo Para garantir Ao cidadão A segurança Porque Um copo De vidro Uma garrafa Pode naturalmente Se tornar uma arma Na mão de uma pessoa Que às vezes Se envolve Em alguma confusão Em alguma briga Então visando isso Nós proibimos Essa comercialização Dessas bebidas Nesse Formato E também De eventual Espeto De churrasco Isso tudo Que tenha Que possa causar Lesão Às pessoas Sejam instrumentos Cortantes Pérfuro Cortantes Ou instrumentos Perfurantes Estão proibidos Naqueles espaços Delimitados pela Prefeitura Municipal Para o Carnaval Essa é a proibição Da portaria Inclusive A gente reforça A gente reforça A necessidade Das pessoas Observarem Essas proibições Porque em caso De desobediência Como é uma norma O policial militar Que se depare Com esse fato Poderá conduzir A pessoa Para a delegacia Para praticar Um crime De desobediência Já que se trata De uma norma Além disso Ela também prevê A questão Que já é de conhecimento De todos Da proibição De venda Ou distribuição De bebidas Alcoólicas A menores De 18 anos Ainda que de forma Gratuita E a PM Também estará presente Na festa E contará Com reforço No policiamento Em sombra de dúvidas A polícia militar Ela preocupa De uma forma Conjuntural De uma forma Macro Porque nós não podemos Simplesmente focar Os nossos esforços Apenas no policiamento Do carnaval Nós lembramos Que nós temos Todo o município Para poder estar Resguardando Protegendo E prevenindo A criminalidade Então para tanto Em nosso planejamento A gente já faz Uma solicitação De reforço De suplementação Do nosso efetivo Que redunda No lançamento De um policiamento Específico Para a área do carnaval Sem onerar De forma alguma O policiamento ordinário Inclusive Abrangendo A parte da zona rural Também Que a gente sabe Que é uma área Também Que necessita Da presença policial Então para você Também morador Da zona rural Pode ter a tranquilidade De saber Que na medida do possível Estaremos lançando As nossas patrões No rural Para que possa Também estar realizando Esse trabalho Preventivo Na zona rural E a Secretaria De Meio Ambiente Prepara os seus fiscais Para trabalhar Na fiscalização Dos alvarás De funcionamento Dos estabelecimentos Comerciais No carnaval E também estará Cadastrando os Vendedores ambulantes A Secretaria A Secretaria De Meio Ambiente Irá atuar Juntamente Com seus fiscais De postura Já entregamos Alguns comunicados Para os comerciantes Próximo à prefeitura Onde é que vai ser O carnafolia Orientando ele Das medidas A Polícia Civil Também baixou Uma portaria Onde ela Institui Que é proibido A comercialização De bebidas Seja alcoólicas Ou não Em vasilhames De vidro É totalmente Proibido A questão também De qualquer alimento Com espetinho De madeira Seja um churrasquinho Seja um algodão doce Também É proibido Isso aí Tem uma grande Chance De violência Que pode ser Recebida Como uma arma E nós vamos estar Todas essas pessoas Que tem interesse Em comercializar O seu produto Seja as bebidas Eles deverão Preencher Na Secretaria É um pedido De alvarar De ambulante Fazer um cadastramento Para ambulante E todos eles Que forem entrar Dentro do circuito Do carnaval Serão vistoriados Pelo segurança Pela polícia militar Pelos fiscais De postura Da prefeitura Para ver se está tudo ok Então a gente Orienta Que todas as pessoas Que tem interesse Em vender O produto ambulante Deverá fazer o cadastramento Na Secretaria De Meio Ambiente Os comerciantes Próximo às áreas Já vão trabalhar Normal Já foram Comunicados Sobre Essas restrições Que foram estipuladas E a gente deseja Um carnaval Um bom carnaval A todos os foliões Paracatuense E ao público Também que vende fora Igor, aqueles vendedores Que não se cadastrarem Que quiserem Estiverem vendendo Algum tipo de alimento Bebida Fora do circuito Eles serão também Monitorados Serão fiscalizados Pelos fiscais Pela polícia Bom Toda aquela área Em torno da prefeitura Onde é que é o carnaval Ela vai ser vistoriada Então aquele vendedor Que não estiver Dentro da área E não estiver cadastrado Também Ele corre o risco Também de ser fiscalizado De ser vistoriado Tanto pela secretaria Quanto pela polícia Para a questão De adequações Do seu produto E o Minas Brasil Notícias Edição especial De sábado Fica por aqui A gente volta A se encontrar Na próxima segunda-feira Às 7 horas da noite Aqui mesmo No Minas Brasil Notícias Um excelente fim de semana Para você E até lá Paracatu 2018 Mais trabalho Novas realizações Centro Administrativo Em 2018 A prefeitura Vai inaugurar O Centro Administrativo De Paracatu Dinamismo Facilidade Eficiência E economia São alguns Dos benefícios Diretos Do Centro Administrativo Em um único local O cidadão Terá acesso A todos os órgãos E setores Da administração municipal Trazendo agilidade E comodidade Para todos Paracatu 2018 Mais trabalho Novas realizações A próxima parada Da Expresso Planalto É um transporte Ainda melhor Para você Entre as novidades Que se encontram Em fase de implementação Estão a integração Das linhas Na qual Você pega Dois ônibus Com uma só passagem Oito novos ônibus Para as faculdades Dois ônibus extras Para cobrir Eventuais atrasos Cobradores em todas as linhas Nos horários de pico E monitoramento por GPS Expresso Planalto Paracatu Tudo de melhor Para você Guia comercial de Paracatu Filtro óleo Filtro óleo Comércio de lubrificantes Especializado em lubrificação Filtros e troca de óleo Rua Major Alicides Lopes Número 100 Amoreiras 1 36713311 Supermercado Sonho Meu 2 O preferido Da dona de casa Agora também Na rua Padrines Olhoa 740 Paracatuzinho Cantina da Venda Oferece para você O melhor da comida caseira Com o melhor preço Aliamos sabor e qualidade Em um cardápio balanceado Para as suas refeições O lugar certo Para você e sua família Trabalhamos com self-service No quilo Ou à vontade Venha experimentar Servimos Manitex Para empresas Cantina da Venda 36713714 Rua Boa Vista 1262 Bela Vista Ao lado da rodoviária A Panificadora Santos Trabalha com seriedade E competência Para oferecer Sempre os melhores produtos A seus clientes e amigos Uma equipe altamente qualificada Está sempre presente Para prestar o melhor atendimento Contamos com uma linha exclusiva De fabricação própria De pães de diversos sabores Bolos, tortas, doces, sanduíches E tudo que uma verdadeira confeitaria Pode oferecer Um ambiente climatizado E com acesso à internet Espera por você Panificadora Santos 3671-1007 2017 E... A...